O novo empreendimento que chega a Pinheiro. Os postos cocais esbanja nos detalhes em sua estrutura e promete alavancar mais ainda Pinheiro. A festa de inauguração aconteceu no sábado dia 10 e contou com um delicioso café da manhã, feijoada, churrasco e muita música ao vivo. Nós fizemos toda essa estrutura pensando na população de Pinheiro, uma estrutura aconchegante, elegante, onde as pessoas possam vir e se sentir à vontade primeiramente e podendo também abastecer. Nós pensamos em um conjunto para trazer toda a população para Pinheiro, em relação a preço, em relação a músicas, aos cantores da terra, pensando nas crianças. Então a gente quer convidar toda a população para estar vindo até os postos cocais. Muitas pessoas aproveitaram a festa de inauguração e já foram conhecer o novo empreendimento e aprovaram o espaço. Muito bonito o posto aí, o Pinheiro estava precisando, um dos melhores agora de Pinheiro. Para nós é um grande orgulho, né? É um cliente caixa e a caixa como sempre apoiando os seus empresários, seus clientes, entendeu? Para que possam desempenhar um melhor serviço para a população, oferecendo um melhor serviço para Pinheiro, né? Que estava precisando. Só a melhor coisa que já fizeram para nós, viu? É as coisas boas. Quanto melhor a cidade, melhor nós temos, viu? Só quem tem a ganhar é a população de Pinheiro. Quem chega aqui e vê logo a estrutura, vê que é uma coisa de primeira, uma coisa que só engrandece a cidade, melhora também, lógico, a concorrência. Só quem ganha é o consumidor. Ah, estou amando, né? Eu não poderia deixar de vir aqui prestigiar a minha amiga Bruna. E está sendo incrível. Pinheiro precisa de uma estrutura dessa e está sendo uma experiência maravilhosa. Os proprietários contam à nossa equipe o pouco desse empreendimento e esse novo investimento que foi feito na cidade. Muita alegria que a gente inaugura hoje os postos locais. A gente abre para a população, não só de Pinheiro, mas para toda a região da Baixada. E é um posto que tem muito a oferecer para a população, produto de qualidade, local aconchegante. E é isso, estamos de portas abertas para atender a todos vocês, com ótimo atendimento. Venham para cá. Como toda inauguração, não poderia faltar o menor preço da cidade. Quem conta os detalhes para a gente é o gerente comercial. Isso é uma satisfação, a gente deixa a gente muito feliz em saber uma notícia dessa. Os clientes estão felizes, a gente está mais ainda. O que a gente fez isso foi para ver a felicidade do povo de Inglês.